Fundação Educacional de Botuporanga e Unitev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TVU Jornal. É segunda-feira e ela foi movimentada nas unidades de saúde aqui de Botuporanga. É que começou a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Sábado tem o dia D. Pelo menos cinco projetos de lei devem ser votados daqui a pouco na sessão da Câmara. Entre os projetos, o que libera recursos para entidades assistenciais, e para um novo projeto da Prefeitura. Começam amanhã os atendimentos na unidade Sangue Aqui de Botuporanga, inaugurada na sexta-feira. E atenção estudantes, as inscrições para o Enem já estão abertas. Daqui a pouco a gente mostra o que você deve fazer para se inscrever e também quem tem direito à isenção da taxa de inscrição. E rádio e TV Unifev, Colégio Unifev e Unifev recebem certificação Top Quality, que reconheceu a qualidade dos serviços prestados por diversas empresas de Botuporanga. É agora! E começou hoje a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Podem se imunizar nessa etapa os professores da rede pública e também da privada, além do restante do público-alvo. Diferente dos anos anteriores, a campanha de vacinação contra a gripe teve algumas alterações este ano. A novidade é a inclusão de alguns grupos prioritários, como os professores da rede pública e privada. Em Botuporanga, serão vacinados professores de 47 escolas. Nós trabalhamos uma grande jornada, horas diárias e semanais, em contato com um público diverso, heterogêneo e numeroso. Essa exposição, esse círculo de pessoas que nós entramos em contato, previne, faz com que a gente esteja dentro desse grupo que está sendo protegido com relação à gripe e à influência. E deixa você mais tranquila para trabalhar? Ah, com certeza, deixa bem mais tranquila. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Botuporanga, cerca de 22 mil pessoas fazem parte do público-alvo da campanha. A meta é vacinar pelo menos 90% delas. Além dos professores devem tomar a vacina, crianças a partir de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, trabalhadores da área da saúde, pessoas acima dos 60 anos e portadores de doenças crônicas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Botuporanga, até o momento já foram vacinadas cerca de 14 mil pessoas, o que corresponde a aproximadamente 60% do público-alvo. As pessoas devem procurar a unidade de saúde, devem tomar a vacina da gripe todo ano, porque a imunidade dela dura por um ano só. Então a pessoa não está mais com a proteção da vacina que ela tomou ano passado. A vacina protege contra o H1N1, conhecida popularmente como gripe suína, H3N2 e influenza B, que são vírus de outros tipos de gripe. A campanha termina no dia 26. No próximo sábado, acontece o dia D, quando todas as unidades de saúde vão funcionar em horário especial. Todas as unidades de saúde de Botuporanga vão estar abertas, inclusive a da unidade de saúde do bairro Paineiras, para realizar a vacinação. Quem ainda não se vacinou dos grupos prioritários, pode aproveitar o sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, procurar a unidade de saúde para se vacinar. Algumas medidas simples, como lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações e não compartilhar objetos pessoais, podem evitar contaminações. Lembrando que, havendo qualquer sintoma suspeito, é preciso procurar um médico, já que os sintomas da gripe H1N1 são parecidos com o da gripe comum. Febre, dor de cabeça, tosse seca, dor no corpo, ou aquela coriz, ou até mesmo falta de ar, ela deve procurar assistência médica. Realmente é importante se imunizar, ficar livre aí da doença, né? Esse ano ainda nós não tivemos nenhum caso positivo de H1N1. No ano passado, foram 16 de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde. E pelo menos 5 projetos de lei devem ser votados daqui a pouco, na 16ª sessão da Câmara de Vereadores, que já começou. Três deles são de autoria da Prefeitura. Como que prevê a abertura de crédito adicional de mais de um milhão de reais, que deverão ser utilizados para a compra de materiais para unidades de sangue e também em contratação de empresa para elaborar um laudo técnico das condições ambientais de trabalho em setores do Poder Executivo. O que destina quase 2 milhões de reais para entidades assistenciais de Votoporanga. E também o que altera a lei do plano plurianual e prevê a destinação de 140 mil reais para a implantação do projeto Paraíso dos Focinhos. Já de autoria do vereador Vartão, é o projeto que concede ao deputado federal Fausto Pinato o título de cidadão votoporanguense. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova as contas da Prefeitura do exercício de 2015. A sessão você acompanha na íntegra amanhã às 7h30 da noite aqui na TV Unifev. E você viu aí que hoje será votado o projeto que destina a verba para a implantação do Recanto dos Focinhos. Essa iniciativa busca dar atendimento e cuidado aos animais em situação de rua aqui de Votoporanga. Esse recanto será um centro de proteção da vida animal e em caráter temporário deverá abrigar esses bichinhos e apoiar o trabalho de ONGs e de protetores independentes. Já era uma reivindicação bem antiga desse pessoal, né? Vamos falar da região agora porque está todo mundo acompanhando os desdobramentos do roubo milionário que teve num banco em Santa Fé do Sul. De acordo com a polícia, os criminosos usaram garrafas PET para não serem flagrados pelo sistema de segurança e também pelas câmeras da agência. Eles colocaram elas ali no alarme infravermelho e também nas câmeras dentro do banco. Os detalhes com Angélica Lima. Boa noite, Ender. A polícia ainda segue em busca dos criminosos. Tudo aconteceu na madrugada de ontem e quem percebeu que havia algo de errado foram os moradores que ligaram para a polícia depois que viram que a porta do banco estava aberta. E a lateral do cofre onde estava o dinheiro que foi cortada com o maçarico. Já em Rio Preto, um motociclista de 37 anos morreu depois de sofrer um acidente hoje de manhã. Ele estava na moto que bateu de frente com outra. A polícia e os paramédicos acreditam que ele tenha sido atropelado. A polícia científica esteve no local e vai apontar as causas do acidente. E ainda em Rio Preto, um taxista foi rendido por criminosos hoje de madrugada. Ele passava por uma vicinal da cidade quando foi surpreendido por dois homens que estavam em outro carro e armados. Os criminosos levaram o carro da vítima além de 500 reais e três aparelhos celulares. Essas são as notícias da nossa região. Daqui a pouco eu volto e até mais. Até daqui a pouco, Angélica. E uma empresa de consultoria de Rio Preto fez uma pesquisa aqui em Votoporanga para saber da população quais são os estabelecimentos que mais se destacam em qualidade. A premiação da segunda edição do prêmio Top Quality foi na sexta-feira. A rádio, a TV Unifev, o Centro Universitário e o Colégio Unifev estiveram entre as empresas e profissionais reconhecidos. A rádio e a TV Unifev foram homenageadas na categoria imprensa. As emissoras foram representadas pelo presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, mantenedora da Fundação Rádio Educacional, doutor Celso Luiz Alves dos Santos, pelo gestor da FREV, Ramon Lombardi e pelo supervisor técnico, Luiz Henrique Modé Pereira. A TV e a rádio têm se esforçado muito para prestar bons serviços na cidade. E a gente tem recebido esse reconhecimento das instituições separadamente. Mas um momento como esse parece que é aquele momento em que a sociedade como um todo observa o que a gente tem feito, reconhece, parabeniza. E eu gostaria de, nesse momento, primeiro, repartir isso com os nossos colaboradores, como vocês que estão aqui hoje, os demais que irão nos acompanhar nos telejornais, no trabalho no dia a dia, e principalmente com os nossos telespectadores e os nossos radio-ouvintes. O Centro Universitário de Votoporanga também recebeu certificado de premiação. A instituição foi representada pelo presidente da Fundação Educacional, doutor Celso Luiz Alves dos Santos, pelo reitor e professor doutor, Rogério Rocha Mataruco, e pela gerente de marketing, Leiliane Petrocelli. Já estamos com 51 anos, sempre buscando qualidade, dando condições de aprendizado para os nossos alunos, para que eles encarem o mercado de trabalho posteriormente com sucesso. Então, num evento como esse, onde nós falamos em qualidade, vamos dizer, é um sinônimo para o Unifeb isso. Então, é muito importante, mais uma vez, estar participando de um evento como esse. O Colégio Unifeb foi premiado na categoria Educação. Ele foi representado pelo presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, doutor Celso Luiz Alves dos Santos, pela diretora do colégio, professora Terezinha de Carvalho Amaral, e pela coordenadora Maria da Cruz. Eu parabenizo hoje todos os professores e colaboradores da instituição que estão no colégio, trabalhando para o engrandecimento da nossa educação do país. Para os homenageados, esse prêmio é o reconhecimento da sociedade pelo trabalho desenvolvido. Queremos, sim, destacar as empresas que oferecem qualidade, para que, de repente, os outros que não estão nesse ano possam também buscar qualidade. E quem ganha com isso é o público. Valoriza o nosso trabalho, a nossa dedicação ao pessoal, e é muito importante isso, ser valorizado. É muito bom. É uma gratidão muito grande saber que você está no caminho certo, que quando você faz um trabalho, seja reconhecido. Parabéns aí a todos os premiados. E como falamos aqui na sexta-feira, a unidade de sangue de Votoporanga foi inaugurada. Isso melhora para quem é doador de sangue que não vai precisar mais ir até Fernandópolis para fazer esse nobre gesto. A unidade está instalada no mini hospital do Pozo Bom e começa os atendimentos amanhã. As coletas serão duas vezes por semana e uma vez por mês, também aos sábados. Pode doar sangue quem tem entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos. No dia da coleta, é necessário ter dormido pelo menos 6 horas, estar bem alimentado e apresentar um documento original com foto. A conquista dessa unidade era uma vontade antiga da população. A conquista foi demorada, mas foi muito exitosa. Ela começou ouvindo o nosso povo. A nossa gente de Votoporanga queria, exigia, implorava uma unidade de coleta de sangue, um hemonúcleo. Começamos aqui no hospital da Vó Fortunata a semente dessa ideia, implantando aqui a unidade de coleta de sangue. Também vamos ter um atendimento no primeiro sábado de cada mês, a partir de junho. No sábado, a proposta é chegarmos a atender 60 pessoas. A sua doação é muito importante. Estima-se que Votoporanga utiliza cerca de 250 bolsas de sangue por mês. Para agendar o dia da doação, basta ligar no telefone, anote aí, 3426 7530, no ramal 210. A gente aproveita para convidar você a se tornar um doador de medula óssea. Terá cadastramento de doadores lá na unidade de sangue nos dias 15 e 16 de maio. Aproveite mais essa oportunidade, hein? E no próximo bloco tem homenagem do TV ou Jornal para as Mães. Nossa primeira reportagem vai mostrar a de Tinha. Ela que é diretora do Cícero, que tem seus alunos como filhos. E ainda nessa edição, informações sobre o Enem e também sobre a mudança de comportamento do consumidor no supermercado. Estamos de volta. E quem nasceu em junho, julho ou agosto vai poder sacar a partir de sexta-feira o dinheiro das contas inativas do FGTS. São mais de 7 milhões e 600 mil trabalhadores que têm direito ao benefício. Para isso, a Caixa na sexta vai abrir duas horas mais cedo. No sábado vai funcionar das nove da manhã às três da tarde. E na segunda e terça-feira que vem também vai abrir duas horas mais cedo. Se você tem alguma dúvida sobre esse processo, pode ir lá no site da Caixa para solucioná-la. É só aí. Caixa.gov.br Vamos falar de tempo agora, porque a chuva só deve voltar aqui na região na semana que vem. Isso porque elas se tornam mais escassas nessa época mesmo. Boa noite. A semana deve ser seca e com as temperaturas um pouco mais elevadas. Por conta desse clima, a gente volta a recomendar a injeção de bastante água por conta da umidade relativa do ar que deve ficar mais baixa. Em São Paulo, a terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens e não tem possibilidade de chuva. Os termômetros devem registrar mínimas de 15 e máxima de 26 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre algumas nuvens e sem previsão de chuva também. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, o tempo também deve permanecer firme. Pela manhã, dias mais nublados. Amanhã, o dia começa um pouco frio, com mínima prevista de 16 graus, mas a tarde deve fazer calor, com os termômetros podendo chegar a 30 graus. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Até amanhã, Inaí. Agora vamos falar de um amor que é inexplicável. O de mãe, não tem jeito. De coração, de sangue ou mesmo por consideração, elas são o nosso ponto seguro. Aquele colo que tanto precisamos dos dias de alegria e também os que não são tão felizes assim. Por isso, durante toda essa semana, vamos falar de vocês nas duas edições do TV ou Jornal. E para abrir essa série de reportagens, vamos contar a história de uma mulher que muita gente já ouviu, pelo menos, falar. A de Tinha. Ela é diretora da escola Cícero e que, com o passar dos anos, se transformou em uma mãezona da educação. Benedita de Angelone da Silva, chamada carinhosamente dona de Tinha, tem quase 800 filhos. Calma, não precisa se assustar. É que ela é a diretora da escola estadual professor Cícero Barbosa Lima Júnior, no Parque Brasília. É assim que considera seus alunos. Dona de Tinha está no magistério há 40 anos e há 16 exerce o cargo de diretora. Casada há 33 anos, ela foi mãe pela primeira vez aos 37. Apesar de ter que administrar casa, trabalho e tantos outros problemas, ela diz que é uma pessoa realizada. Sou realizada profissionalmente, como mãe, como esposa, que isso é muito importante para todos nós mães. Porque a mãe é todos os dias, mas nós temos o nosso dia. e que é aquilo que o seu filho, o nosso filho, ele se sente feliz, ele se sente junto com a gente, ele tem o dia, mas o dia da mãe é aquele especial. Dona de Tinha tem como maior desejo a saúde e seu maior sonho viajar para a Espanha e Itália. O que ela mais admira nas pessoas são os valores. E o que mais a deixa triste é ver as pessoas infelizes. Eu gosto sempre de estar, ver um sorriso, a interação, o coletivo, isso é muito importante para todos nós. Família escolar, família, família. Para os alunos, Dona de Tinha é mais que uma administradora da escola, é uma mãezona. É uma mãe mesmo, sempre disposta a apoiar os alunos com tudo. Ela se preocupa bastante, ela gosta de ver o condicionamento e a potência de cada um em desenvolvimento. Ela se preocupa bastante com a gente, então é algo bem... Ela é uma mãe, uma segunda mãe para a gente. A Dona de Tinha é uma mãezona para a escola, ela consegue colocar ordem e ao mesmo tempo gosta muito dos alunos, todo mundo obedece ela e ela é a melhor diretora, gosta muito dela. Quando você precisar, ela sempre vai estar ali do teu lado para te ajudar em qualquer problema, em qualquer situação. Os professores também falam com carinho da Dona de Tinha. Muito mãezona, protege bastante a gente quando pode, enquanto pode, acolhe quando a gente não está bem, recebe bem, estuda. Além de uma profissional excelente, uma gestora, uma ótima gestora, ela é também uma amiga, uma pessoa que sabe cobrar quando necessário e sabe também nos acolher. Então, pensando agora no Dia das Mães, ela é uma mãe para nós aqui na escola. Dona de Tinha aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem para as mamães. Tenha momento para os seus filhos, olhe eles com bons olhos, cuidem para a minha mãe, mãe, mamãe, te amo. E para todas as mães, parabéns. Parabéns para a Ditinha e para todas as professoras que, de certa maneira, se transformam em mãe. Vamos mudar de assunto porque vai ser lançada amanhã aqui em Votoporanga a campanha de educação no trânsito Maio Amarelo. As ações do mês vão conscientizar os motoristas e também os pedestres a adotarem medidas preventivas para evitar acidentes nas ruas da cidade e, com isso, proporcionar um trânsito mais seguro que é o sonho de todo mundo. A campanha é promovida em todo o país, tendo como premissa a preservação de vidas. E atenção, estudantes, as inscrições do Enem começaram hoje de manhã. Em cerca de quatro horas, cerca de 30 mil inscrições já tinham sido feitas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Angélica Lima. A expectativa é que cerca de 7,5 milhões se inscrevam até o dia 19. No início da inscrição, os participantes devem preencher os campos obrigatórios como o CPF e a data de nascimento. E, em seguida, é só seguir as instruções do sistema. Esse ano, a taxa de inscrição é de R$ 82,00 e estão livres dessa taxa estudantes de escolas públicas que vão concluir o ensino médio e o ensino desse ano, participantes cadastrados do Cade Unique e os que possam comprovar renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Os resultados das provas podem ser usados em processos seletivos para vagas em ensino superior, bolsas de estudos e para obter o FIES. Angélica Lima para o TV1 do Jornal. Obrigado, Angélica. Outra novidade do Enem é que, este ano, as provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. E, ainda falando nesse assunto, o Colégio Unifev vai promover, nos dias 21 e 28 de maio, o simulado aberto do Enem. A avaliação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site, está aqui na tela, curso-objetivo.br. Até a semana que vem. O simulado terá 180 questões de objetivas e uma redação. A prova será aqui no Campo Centro da Unifev. E, a seguir, tem esporte, a repercussão da conquista do Corinthians de mais um título. E, também, vamos falar sobre economia. Enquanto a gente vai para o intervalo, pare e pense o que mudou na hora de você ir às compras, o que você está fazendo para não deixar a dispensa tão vazia. Daqui a pouco, a gente fala mais sobre isso. E a reforma política está sendo avaliada na Câmara dos Deputados. Está marcada para quarta-feira agora, por exemplo, uma audiência pública para debater o tema. Devem participar os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin e Luciana Locio. Essa reforma precisa ser aprovada o quanto antes para avaler já nas próximas eleições que acontecem no ano que vem. Ir no supermercado para muita gente é um verdadeiro jogo de cintura. Nos últimos anos, perdemos o poder de compra e vimos os principais itens da cesta básica terem os preços colocados lá na altura. A gente até tenta economizar, mas não tem jeito porque a gente não pode ficar sem se alimentar, não é verdade? A alternativa, então, é encontrar algum truque para fazer render e, mesmo assim, sair com algumas poucas sacolas nas mãos. Com a crise, Silvana trocou as marcas de alguns produtos que costuma comprar e passou a escolher opções mais baratas. Feijão, arroz, e o que eu te falei, açúcar também, aí produtos de higiene, né? Produtos de higiene, nossa, ficou, eu achei um absurdo. Já a Aparecida não trocou as marcas, mas diminuiu a quantidade de produtos que consome. A aposentadoria não acompanha o desequilíbrio, né? Que é bastante grande. Você fazia, assim, um bom almoço, você deixa de fazer, né? Você procura controlar bastante. Esses e outros hábitos dos brasileiros na hora de fazer compras foram investigados em pesquisas encomendadas pela Associação Paulista de Supermercados. Um dos estudos aponta que quatro em cada dez consumidores migraram para marcas mais baratas. Outros 22% reduziram os gastos nos supermercados sem trocar de marca. Já 18% não mudaram hábitos nem cortaram gastos. Os dados indicam ainda que os fatores mais importantes para escolher onde comprar são ofertas e promoções, a confiança e produtos de qualidade. O consumidor tem buscado muito manter o consumo, principalmente nos itens de primeira necessidade. O que ele retraiu foi muitos produtos tidos como supérfluos. Esses são os produtos que geralmente ele abriu mão as bebidas tanto alcoólicas quanto não alcoólicas também foram as mais prejudicadas diante do ambiente de crise. Além de economizar nas compras, o consumidor também está mais consciente ao preferir produtos saudáveis, como livres de transgênicos e orgânicos. Pela primeira vez, as pesquisas apontam um número maior do que a média mundial. Os idosos são os que mais se preocupam com a saúde quando escolhem os produtos que vão levar para casa. Geni diz que sempre confere as informações nutricionais nos rótulos. olha o tudo porque a saúde depende do que você tem que ver o que você come e bebe, não é? Se a gente não cuidar da gente, quem que vai? Olha, a carne voltou a ficar mais cara no mês passado, a gente já percebeu nos açougues, né? Porque o governo paulista resolveu voltar a cobrar 11% de CMS sobre esse alimento. A carne estava isenta desse imposto há oito anos. E ainda falando dos impactos das decisões do governo nas nossas vidas, a Comissão Especial que analisa a proposta de reforma na Previdência reinicia amanhã os trabalhos quando está prevista a apreciação dos 12 destaques restantes. Na última quarta-feira, a Comissão aprovou o relatório do deputado Arthur Maia do PPS da Bahia. A gente mostrou aqui no TV ou Jornal. Os deputados já rejeitaram 38 destaques simples por 22 votos a 14. De lá, a reforma vai para a votação no plenário da Câmara para só depois seguir para o Senado. E o Jefferson Camargo, nosso estudante de jornalismo e blogueiro esportivo, foi ontem ver de perto o Timão levantar a taça. Deu tempo dele comemorar, descansar e vir conversar aqui com a gente. Então vamos lá ver o Futeblog. E aí, galera do Futeblog. Beleza? Hoje, segunda-feira e uma segunda-feira especial para os torcedores do Corinthians. O Corinthians ontem que empatou com a Ponte Preta na Arena Corinthians, 46 mil pessoas, recorde de público na Arena. E o Futeblog estava lá acompanhando de perto essa grande final. Não foi um jogo espetacular das duas equipes. O Corinthians, até por ter aberto uma grande vantagem de 3 a 0 no primeiro jogo em Campinas, não se lançou muito para o jogo. A Ponte Preta teve mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo. Teve mais oportunidades de gols do que o Corinthians. E aí, no segundo tempo, o Corinthians foi aos poucos equilibrando. A Ponte Preta tinha que ir para cima, o Corinthians se aproveitando dos contra-ataques. E aí, no segundo tempo, o Corinthians saiu na frente com um gol do Romero. E depois, já no final, a equipe da Ponte Preta empatou 1 a 1. Já era muito tarde no final do jogo. Eu acho que a Ponte Preta fez um grande campeonato paulista, chegando na final contra o Corinthians. e o Corinthians se pautou muito mais pela sua regularidade, não por um futebol brilhante que tenha apresentado durante todo o campeonato. Eu acho que muito longe disso. Mas foi uma equipe regular, uma equipe que foi contestada, muito contestada como quarta força do campeonato paulista. No final, o Fábio Carilli desempenhou um bom trabalho. Eu acho que ele aprendeu muita coisa com o Tite enquanto trabalhavam juntos no Corinthians, principalmente com relação a essa questão defensiva no Corinthians. O Corinthians tomava muitos gols, tomou pouquíssimos gols na verdade no campeonato paulista e isso acabou se refletindo. O ataque do Corinthians, muito embora o Jô tenha ido muito bem, um certo renascimento, vamos dizer assim, do Jô para o futebol, mas o Corinthians marcou poucos gols, ficou devendo até na parte defensiva e a chegada do Jadson. O Jadson que chegou como contratação muito importante que conseguiu dar uma consistência para o meio campo do Corinthians, principalmente com relação aos passes. O Rodriguinho também retomando uma boa fase da carreira e aí acabou que o Corinthians foi campeão, acho que em conteste merecido pela regularidade da equipe. Agora o Corinthians precisa contratar e precisa melhorar muito porque tem brasileirão aí pela frente e aí a coisa muda de figura. Mas o bacana de você estar no estádio, na arena, realmente é a festa da torcida, foi muito bonito e merecido. Então fica aí o salve do Futeblog para toda a torcida do Corinthians, não só em Votuporanga, mas em todo o Brasil. Tá certo? Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. E a gente não poderia deixar de dar os parabéns para a equipe de judô daqui de Votuporanga que mandou muito bem no torneio que teve em Barretos. Juntos, atletas que são da Secretaria Municipal de Esporte, da Casa da Criança e do Jô Centro de Treinamento conquistaram 47 medalhas. Sucesso para todos vocês, viu? E a gente fica por aqui. Amanhã eu estou de volta logo depois do programa Corredores do Poder. Tenham um bom descanso e até lá. Corredores do Poder. o o o o Legenda Adriana Zanotto